ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera Pera esse aqui é o Felipe Petrasen com mais um vídeo Mais um vídeo ai de Flash Simulator X O nome eu não lembro Caraca o vídeo Mas enfim eu vou realizar um float Com o Rio de Janeiro A Florianópolis Com o CS na sai queijo Com o governo de Santa Catarina Papa Papa É com Sierra Sarge Essa aeronave foi vendida Com o governo do Mato Grosso do Sul Não sei se quer que a pintura Com o governo do Mato Grosso do Sul Mas se tiver Com a área de safada Em aversão pros simuladores Eu que converti Com a pintura Pra simuladores do Cadernal Porque só tinha Pra X-Plane 11 Que aqui eu fiz Que aqui eu vou De Curitiba Que aqui é Floripa Mas aqui eu vou Com o seu painel pifô Ai eu tive que usar repór Que aqui é o pátio Mas enfim galera A Cura era A Cura era uma apressada As vuxas acessas Hum, a capacidade de catarquilo bom olha essa espécie vou começar aqui não importa apenas se eu não controlo . . . . . . . Moppet, Moppet, ECHO, Sierra, ECHO, Sierra, Thurling, Zulu, request taxi for takeoff, South, Departamento. Moppet, Moppet, ECHO, Sierra, South, Taxi 2 and hold short of runway 10, via Taxiway, South, Hotel, Juliet, Hotel, Oxford, Bravo, Lima, 5, Yankee, India, Lima, 4, Bravo, Lima, 2, Yankee, 1, ECHO, Mike, Quebec, Oscar, contact tower on 118.0, when ready. Taxi 2 and hold short runway 10, via Taxiway, South, Hotel, Juliet, Boxtrot, Bravo, Lima, 5, Yankee, India, Lima, 4, Bravo, Lima, 4, Yankee, 1, ECHO, ECHO, Mike, Quebec, Oscar, ECHO, Sierra, Charlie. 7, hiện晴ayı, East Bay,όará, 4, YIEG, IPC, Si ça va entre 1,0. 8, Titan, Cat Larsen, Salt, Maria, Tijon, 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 Tijon,berta,ції, 1994, complainacá, 7, zeigt d'uniorgio sotto plenty after all maneuverability after all wn Themen Eignazfa Ualziio, 4,181, Alelu, GPC, Cits,還有 4,21, let's get started. 8,168, 8,288, 10 agua, 1, fieldivoid 한번을 Federation, Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Hold position, echoed Sierra, Charlie. Echoed Sierra, Charlie, continue taxi. Roger, echoed Sierra, Charlie. 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 E aí 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 E aí